Judeu e Hare Krishna, é viável ou não? É curioso porque nós temos em todo o mundo membros, nasciam de famílias, por exemplo, judias. Temos muitos judeus no movimento, membros de família de tradição muçulmana. Eu, por exemplo, vivo em França há muitos anos e nós temos membros que os pais são muçulmanos e eles são Hare Krishna. Porque a filosofia do movimento é muito flexível, é muito universal. Não impõe, digamos assim, uma ruptura, por exemplo, com o meio social, religioso, que a pessoa pode praticar mantras, por exemplo, e ser cristã. Por exemplo, recentemente um casal de membros se casou em nossa tradição e a pedido dos pais também os dois se casaram na igreja católica, por exemplo. Vocês não põem qualquer obstáculo a isso? Não, porque a ideia do yoga, yoga é a conexão com Deus. E Deus é um só. Então, quando pensamos que esse Deus é nosso, nos pertence, as outras religiões são inferiores, outras, digamos, tradições não são válidas, isso é uma falta de respeito. E o respeito é algo implícito no hinduísmo. Mas como qualquer grupo cultural, religioso, tem alguma coisa que une? Alguma coisa que a gente tem que fazer para fazer parte? No caso do Hare Krishna, é o quê? Vou dando essa pergunta, Túlio. Eu atropelei, porque eu estou fazendo... Não, não, não. Está correto. Temos ainda que explicar, né? Vamos lá, vamos voltar lá. Então, vamos voltar, depois a gente vai para essa. Então, por exemplo, voluntariamente os membros, por exemplo, são vegetarianos. A alimentação lacto-vegetariana é fortemente aconselhada nos Vedas. Mas não é obrigado. Não é obrigado. Quer comer um churrasco? Eu posso. Sim. E cantar Hare Krishna. Cantar Hare Krishna. Entre a picanha e o salsichão, vou recitando um mantra e tudo bem. Não tem problema. Não, mas é. Nada contra. Nada contra. Nada contra. Nenhum obstáculo. Tá, mas então o que tem que ter para ser Hare Krishna? Se pode comer churrasco, se pode casar, se pode ser muçulmano, se pode ser judeu, se pode ser cristão. Digamos assim... O que faz de um Hare Krishna um Hare Krishna? É o fato dele aceitar, assim, respeitar a natureza, respeitar os outros, como por exemplo, Buda. Buda é considerado um avatar de Krishna, uma encarnação de Krishna. E Buda, por exemplo, veio propagar uma rinça, não violência, através da não matança dos animais. O Siddhartha Gautama. Gautama. O último Buda, não sei se ele é o único. Foi, foi o... Enfim, eu sinto muito bem. Ainda tem em outros alimentos também, dá para suprir, tem que só buscar. Os produtos lácteos, por exemplo, supram. Bom, e esse, eu não sei o que chamar, qualquer coisa pode ser um cajado. Esse cajado, são quatro bambus, que vem até nessa altura, e aqui um pedaço é cortado e colocado aqui. E três continuam. E a simbologia é que os três significam que a pessoa que se dedica a... dedica o corpo, a mente e as atividades no serviço a Krishna. E isso aqui representa a pessoa que se dedicou a isso. Mas vem tudo do mesmo lugar. Sim. Até dali para baixo... São os quatro. São os quatro. Sim. Quer dizer que o indivíduo, na verdade, ele surge no fim do processo. Antes o indivíduo não faz tanta... Digamos, seria a realização espiritual. Sim, não é à toa que está na parte de cima. Na parte de cima. Do cajado. Interessante. Isso que é um objeto de uso corriqueiro, ele tem um significado em algum cerimonial? Em geral, um estudante passa um período praticando a filosofia e depois, se ele deseja, depois de estudo e análise e busca, ele opta por ele renúncia, então ele passa a usar esse cajado. Bom, o movimento está representado no Rio Grande do Sul. Em que cidades tem aqui no Rio Grande do Sul? Temos em Porto Alegre. Porto Alegre. Em Caxias. Tem algum site, telefone, endereço, pessoas que querem buscar mais informações? É www.harekrishnapoa.org.br Harekrishnapoa.org.br E também temos um restaurante, a Govinda, ali no... José Bonifácio 605. José Bonifácio 605. Eu já ouvi falar desse restaurante. É vegetariano. É vegetariano. Mas diz que é um vegetariano sem traumas, para quem é carnívoro, como a maioria dos gaúchos, né? Esse é um estado em que a carne é muito importante, mas diz que... Eu li uma reportagem, não sei se foi na Zero Hora, em algum lugar, falando sobre o restaurante, dizendo que é um restaurante muito bom. Ele é muito bom. Muito bem, queria agradecer a sua presença, Maharaj Parangati Swami, mestre espiritual Hare Krishna, natural brasileiro, natural de Minas Gerais, e é um dos 27 líderes hoje do movimento Hare Krishna no mundo, mora em Paris há quantos anos? 17 anos. 17 anos, mas fala bem o português. Sim. Obrigado pela sua presença, sorte e sucesso. Muito obrigado. A gente vai para o intervalo e na volta a fenda. Até já.